Será o Flamengo na última rodada, né? A Cabo Friense entre os grandes. Os times estão em campo e a gente vai trazer as escalações. Começando com a Cabo Friense, time mandante no jogo aqui no Moacirzão em Macaé. Vem a campo com Luiz Cetinho, goleiro número 1. Rodrigo Dias é o lateral direito número 2. Luizão, capitão do time número 3. O Vitor Silva com a número 4. E o Leandro, experiente Leandro, com uma rápida passagem pelo Fluminense, inclusive. Camisa número 6. No meio de campo, Jardel número 5. Pará com a número 7. Danilo Tijolo número 8. Eberson tem a 10. Keninha número 11. E lá na frente, Fabrício Carvalho com a camisa de número 9. Esse, portanto, time num 4-5-1. Desenhado aí pelo técnico Alexandre Barroso. A Cabo Friense que pega o Fluminense. Fluminense, o Fluminense vem a campo com o Diego Cavalieri, o goleiro número 12. A linha de defesa tem Bruno número 2. Gun com a número 3. Ele e Velton 14. Ailton, garoto, entrando no time aí com a camisa número 39, né? Já que o Carlinhos é desfalque hoje. O meio de campo com o Diguinho número 8. Jean com a número 7. Conca número 11. Mudando um pouquinho o esquema tático aí. O Renato Gaúcho. No ataque, o Birubiro número 29. Rafael Sobbs 23. E Fred, número 9, 4-3-3. É hoje o esquema tático do Fluminense. Moreno. Arbitragem pra essa partida tem o Graziano e Marcel Rocha. Auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Correia. Carlos Henrique Alves de Lima. E também o Carlos Eduardo Braga e o Felipe Bennett. Bem Correia. Moreno, eu tô aqui do lado dos dois jogadores de cada time. Primeiro vamos falar com o Birubiro. Como é que você vê a tentativa de recuperação do time depois do jogo contra o Botafogo? O que é que o técnico falou, o que é que o Renato falou pra vocês? O jogo contra o Botafogo foi um jogo muito difícil. É clássico. E clássico pode acontecer tudo. Mas agora a gente trabalhou forte durante a semana. E agora é tentar mostrar nosso potencial dentro de campo pra sair com a vitória. Obrigado, Birubiro. Leandro. Leandro, você já passou pelo Fluminense. Tem passagem pelos grandes. Então, me fala como é que você vê agora a Cabo Friense nessa jornada de derrotar os grandes no Cariola. Não, devagar, né? O objetivo é dos grandes, né? Mas eu acho que a Cabo Friense saindo pelas beiradinhas aí. O treinador é mineiro. Então, a gente deixa a gente comendo pelas beiradinhas quietinho aí. Devagar a gente vai chegando lá. Obrigado, Leandro. Com você, Moreno. Tá aí, Leandro. É isso aí, né? O técnico comendo pelas beiradas o Alexandre Barroso. Mineiro já trabalhou na base do Atlético, do Cruzeiro. E o Leandro aí revelado no Cruzeiro, né? Jogou também Palmeiras. Enfim, o experiente Leandro. Tá com 34 anos de idade. E teve uma rápida passagem pela equipe do Fluminense, né, Leandro? Sem muito sucesso, né, em 2009. Rapidamente não deu muito certo naquela época o Leandro no Fluminense. Seu grande momento foi no Cruzeiro, né? Foi um ótimo lateral do Cruzeiro. Foi bem também no Palmeiras, mas foi no Cruzeiro que o Leandro jogou mais futebol. Um ótimo lateral esquerdo. Quase tudo pronto aí pro início do jogo. Pra bola rolar e você curtir as emoções de Cabo Friense e Fluminense nessa décima primeira rodada do Campeonato Carioca. Um duelo direto ali pelas posições no G4. A Cabo Friense que é a grande surpresa, né, da competição. Já derrotou o Botafogo. Derrotou na rodada passada de virada o Vasco em São Januário. Cabo Friense que tem conseguido quase a totalidade das suas vitórias, né? São sete aqui, até aqui, jogando em casa no Correão. Mas buscou essa vitória em São Januário sobre o Vasco. E hoje manda o jogo aqui contra o Fluminense no Moacirzão, em Macaé. O Fluminense com uma campanha bem parecida com a da Cabo Friense. Tem vantagem ali no saldo de gols. Um grande duelo que você acompanha a partir de agora aqui no PFC. HD em alta definição. Você curtindo no Premier FC em todo o Brasil. o Campeonato Carioca de 2014. Vai autorizar ali o Graziano e Marcel Rocha. Acertando ali os seus cronômetros. Ele apita. Bola rolando. Começa a Cabo Friense e Fluminense. Campeonato Carioca, décima primeira rodada. Bola chegando ali no Bruno. O Fluminense pela primeira vez com aposta de bola. Vai tentar o trabalho. A bola vem lá no Elivelton. Começa cantando o torcedor tricolor aqui no Moacirzão. O público realmente decepciona, né? Mas o número inicial das vendas antecipadas realmente o número assustou. Eram 16 ingressos vendidos. O torcedor deixou para comprar os ingressos mais em cima da hora mesmo. O torcedor vai chegando, mas o público é pequeno aqui no Moacirzão. Mas um belo jogo que merecia, né? Como o Lede falou, melhor público. Bola chegando ali no Vitor Silva. Ele tenta atirar. A bola fica com o Conca. Conca faz o passe para dentro da área. O Birubiro ajeitou. Vem o Fred para bater de primeira. Jogou à esquerda do gol do Luiz Cetim. Você está revendo o lance. Olha o Conca. Que bola do Conca. Deixadinha do Birubiro. E o Fred finaliza, mas atrapalhado ali pela marcação. Aí o chute do Fred não saiu legal. Foi à esquerda do gol. Foi a primeira finalização do jogo. Fred agora convocado para a seleção brasileira. Existia ainda ali a expectativa do grupo que seria completado pelo Felipão promistoso contra a África do Sul. Mas o Felipão convocou o Fred. Apesar do Fred não viver a sua grande fase de artilheiro. Quebrou o jejum. É verdade. De gols. Mas ainda falta ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo. Voltar a ser o goleador. Que a gente acostumou a ver. Tem enfrentado dificuldades nas cobranças de pênaltis, né, o Fred? Aí o Leandro. O Leandro deixa a bola curtinha ali para o Keninha. E a bola recuada pelo Jardel. Chegou lá no Vitor Silva. Que tocou para o Rodrigo Dias. Ali o Daniel Tijolo. A bola ficou meio que na dividida. Consegue a recuperação da equipe do Fluminense. Contou fazer o passo ali o Ailton. O Ailton que hoje ganha uma oportunidade aí. Garoto ainda. Do Fluminense. Com o desfoque do Carlinhos. Ele ganha uma oportunidade ali na lateral esquerda do Ailton. E ele conseguiu a roubada de bola agora. Conca fazendo o passe. Era para o Biro. O Biro, mas no meio do caminho, o Rodrigo Dias cortou. Bola chegando em Daniel Tijolo. Ele faz o passe para o Keninha. E a bola vem para o Leandro aqui no lado esquerdo. Aí o experiente Leandro. Jogou com o Daniel Tijolo. Uma curiosidade do Daniel Tijolo. Ele é primo do Leandro Eusebio. Zagueiro do Fluminense que está no banco. Bola pela linha de fundo. Vamos aproveitar para ver o banco de reservas da equipe da Cabo Friense. E as opções aí do Alexandre Barroso para o jogo de hoje. Washington, Felipe Souza, Arthur Sanches, Silvano, Arthur, Eliandro e Anderson. Já já a gente confirma o banco do Fluminense. Desir de cabeça ali o Daniel Tijolo. Ganhou o Rodrigo Dias. Tocou para o Daniel. Ele faz o passe até o Fabrício. Fabrício Carvalho acaba perdendo ali a dividida. Mas na sequência a bola fica com a Cabo Friense. Fabrício Carvalho fazendo o passe ali para o Eberson. Que abriu a bola para o Daniel Tijolo. Ele bate de três dedos na bola. Faz a inversão. Manda lá para o Rodrigo Dias. Aí o Keninha. Colador de 28 anos e bastante rodado, né? Já. Passou por diversos clubes. Vamos ver a tentativa dessa bola levantada na área. Tranquilidade ali do Diego Cavalieri. O Fluminense tentando a descida com o Bruno. Carregando ali pelo meio. Fazendo o passe para o Fred. O Fred recuando. Jean. Mais uma vez com o Fred. E aí o Rafael Sobbs. Jean. Elivelton. Aí o Birubiru. Dominou. Não percebia. No primeiro momento ali a aproximação do Rodrigo Dias. Rodrigo Dias acabou caindo ali na sequência. Não houve nada no lance. A bola é do Fluminense. Diguinho. Ailton. Tenta carregar ali pelo meio. Adiantou demais. Ela voltou para ele. Tentou arrumar. Acabou errando ali o Ailton. Daniel Tijolo. Leandro. Ali no círculo central do campo. Dominou o Pará. Rodrigo Dias recebe lá pela direita. Outra vez Pará. Aí ele prefere voltar até o Luizão. Luizão revelado no Cruzeiro. E é o capitão do time aí. Ele que passou rapidamente pelo Vasco. Não, Luizão. 2007. 2008. Jogou pelo Vasco e foi zagueiro do Filipão no Bunyodkó. Bunyodkó, do Uzbequistão. Bola lançada para a área. GUM. Fazendo o corte de cabeça. Chegou rasgando ali o Bruno. Bola vai chegando lá na direita para o Rodrigo Dias. E acaba o Frense tentando trabalhar a bola no campo do Fluminense. 0 a 0. Por enquanto, nada de gol aqui no Moacirzão. Bola com o Eberson. Ele contra o Diguinho. O Eberson tenta levar para o fundo de campo. Descola o lançamento para a área. Bola veio muito alta. Leandro ia tentando pegar a sobra ali. Mas o árbitro já tinha parado, né? Marcado a falta do atacante ali, o Fabrício Carvalho. Fabrício Carvalho é aquele mesmo, né? Esse Ponte, Guarani, São Caetano. O jogador passou por um problema cardíaco e conseguiu se recuperar. Retornando aí ao futebol, o atacante Fabrício Carvalho. É um exemplo de superação, né? Bacana. E faz um bom campeonato carioca. Está bem, já tem três gols. Está solto, está motivado. É daqueles jogadores com faro de gol. Decidiu o jogo aqui mesmo contra o Botafogo. Uma cabeçada sem chance. Para o Renan, cabeceando muito bem. Faz um bom campeonato. O Fabrício está com 36 anos e é um dos experientes aí do Cabo Fundo que ajudam os novos jogadores. Aí o Ailton fazendo o giro, tentando se desmarcar ali do Pará. Conca. Buscando o jogo mais à frente. Para o Birubiro que tenta ali o cruzamento. Ele foi travado. O último toque foi do Rodrigo Dias. E o Fluminense tem o primeiro escanteio do jogo. Preocupação é do goleiro Luiz Cetim. Ele que substitui o Jefferson, né? Que é o goleiro titular da Cabo Friense. Revelado na base do Fluminense, Luiz Cetim. Vamos ver a bola que vem para a área. Conseguiu tirar bem de cabeça ali o camisa 8. O Daniel Tijolo. Bala aberta e acaba saindo aqui pela linha lateral. Aparecendo a equipe da Cabo Friense. Vamos dar uma olhadinha no banco de reservas aí do Fluminense. As opções do Renato Gaúcho. Tem para o gol, né? O Felipe Garcia. Também tem o Leandro Eusébio. Tem o Chiquinho. Tem o William, Wagner, Walter e Michael. Acantando o torcedor tricolor. A bola sobra para o Birubiro. Levou para dentro da área. Bateu cruzado. Defendeu. Luiz Cetim. O lance só aconteceu que o Fluminense se marcou muito a saída de bola da Cabo Friense. E forçou o erro. Birubiro está ligado nesse início de jogo. Muita velocidade pelo lado esquerdo. Agora a marcação está funcionando lá na frente do Fluminense. Uma bobeira ali da saída de bola da Cabo Friense. Quase, quase pintando o primeiro gol do jogo. Segue 0 a 0. Muita bola para rolar ainda. Chegamos aos 9 minutos neste primeiro tempo. Aí o Gun. Vai tirar a bola para o Jean. Bruno com liberdade. Domina aqui pela direita. Vai avançando. Pertinho dele ali o Sobs que recebeu o passe. Sobs. Lançou lá para a esquerda para o Birubiro que dominou. Olhou para a área. Vem o cruzamento. Tira de qualquer maneira ali o Vitor Silva. Pequeninha não pegou essa bola sobrou para o Jean. Já ameaçou bater e ameaçou lançar. Acabou tocando na direita aqui para o Bruno. Lançamento para o Fred. Lançamento para o Fred. Bom início do Fluminense. Escanteio. Tira. vem bater, perna esquerda na bola fez o levantamento, tira de cabeça o tijolo aí você vê o Luiz Cetim é mais um escanteio para o Fluminense vai para a bola o Conca faz o levantamento para ela, na primeira trave desvio de cabeça, é o terceiro escanteio consecutivo para o Fluminense, agora lá do outro lado aí o Fred buscando o seu segundo gol em 2014 conseguiu fazer o gol da vitória sobre o Macaé, quarta-feira passada vamos ver o Fred cobrando lá o escanteio, vem bola para a área, o Cetim não achou nada e deu muita sorte que a bola passou, inclusive do Fred dá uma olhada na cobrança do escanteio do Sobs o Cetim sobe para tirar de soco e não alcança a bola caçou o borboleta aí o Bum a bola chegando ali pelo meio com o Daniel Tijolo ele arranca, tenta trazer a bola pelo meio aí o Daniel Tijolo fez o toque na direita Keninha dominou na frente do Ailton fez o passe cruzamento e agora foi a vez do Cavalieri falhar antes o Luiz Cetim o goleiro da Cabo Frense e agora foi o Diego Cavalieri ele também deu sorte fez o giro o Birubiro e partiu na velocidade lá vai o Birubiro para invadir a área o Birubiro bateu e a bola passou muito perto segunda finalização do Birubiro no jogo na primeira o Luiz Cetim defendeu agora o Birubiro arrancou na velocidade ele ganhou chegou na área arriscou tentou o ângulo ali a bola passou perto não permitiu nem a chance da defesa da Cabo Frense muito rápido está bem nesse início de jogo também o Birubiro e como imaginava a partida é boa o Fluminense toma a iniciativa marca de forma avançada tenta sufocar o Cabo Frense só que o Cabo Frense também tem saído em contra-ataque rápido pelos lados do campo o jogo é bom o jogo tem boas alternativas o Birubiro que tem 4 gols pelo Fluminense ganhando essa oportunidade hoje nossa mudança tática do Renato Gaúcho de Caramando você gostava ou não gostava da formação anterior com 3 volantes poderia ser mais interessante se o Jean estivesse em uma fase melhor o Jean começou bem o ano mas com o decorrer do campeonato ele foi ficando muito previsível como jogador de armação no meio ele poderia ser um meia jogando mais a frente deixando só o Valencia e o Diguin na proteção o Jean ficou muito acanhado encostando pouco no Conca a partir daí o esquema com 3 jogadores com características defensivas deixa de funcionar então é melhor você recuar o Jean jogar com ele como segundo volante e botar um atacante a mais com mais rapidez pelos lados acho que pelo baixo rendimento do Jean nos últimos jogos acho que foi a decisão acertada do Renato Renato que vem jogando com 3 homens mais de marcação no meio de campo o Valencia o Diguin o Jean e o Conca mais a frente dessa vez saiu o Valencia que na verdade está suspenso e entrou o Birubiro atacante na equipe é o que o Jean não estava conseguindo ser meia ser apoiador então melhor recuar o Jean para a segunda posição com a suspensão do Valencia e pôr um atacante a mais acho que funcionou o Renato fez essa mudança nem tanto pela ausência por obrigação do Valencia mas pelo mal desempenho do meio campo dos últimos jogos olha o contra-ataque da Cabo Frença tentativa do Keninha de longe viu lá o Joe Cavalieri que estava adiantado mas quem não começa bem o jogo no Fluminense é o garoto Ailton parece que está nervoso ele que errou esse passe e o Keninha arriscou o chute por cobertura e acabou errando agora uma falta em cima do Bruno o Renato tentou dessa vez não improvisar o Chiquinho o Chiquinho já jogou improvisado como lateral esquerdo quanto o Aldax é um jogador multifunção ele joga pelo meio mas pode ser lateral pode jogar como volante hoje ele resolveu substituir o Carlinhos lesionado com um especialista e o garoto está sentindo um pouco esse início de jogo aí o Chiquinho Conca pelo passo para o Birubiro vai se movimentando vai aparecendo para o jogo o Birubiro já fez o giro e acabou tocando a bola as costas do Fred o Fred já tinha passado ali pegou no no contrapé aí vai subindo o Rodrigo Dias segurou voltou o jogo Luizão bola trabalha ali com o Pará a bola passou está valendo bola vem no Fabrício Carvalho dominou tentou a devolução ali para o Eberson o Eberson divide com o Diguinho o Diguinho conseguiu ganhar e a bola ficou com o Ailton o passo do Fabrício Carvalho era ótimo é que o Diguinho conseguiu fazer a interceptação no momento certo senão o Eberson ficaria na cara do Diego Cavalheiro bola solta pelo Rodrigo Dias lá na direita vem lançamento para a área buscando o Fabrício Carvalho a bola afastada de cabeça sobrando o Keninha que arrumou essa bola ali para o Pará o Pará ainda tentou puxar a bola de calcanhar mas não conseguiu casquinha na bola do Fred vai ficando a bola lá com o Daniel Tijolo no Premier você não perde nenhum lance dos estaduais na próxima quarta tem Fluminense Friburguense sete e meia da noite horário de Brasília jogo exclusivo do Premier Futebol Clube você sabe que pode assistir também os jogos ao vivo na web acesse PremierFC ponto com de Guinho sobe sem jogador da Cabofrense caído bola é o Pará olha aí o Camisa 7 Pará o Sobes gentilmente tocou a bola para a linha lateral para que o jogador da Cabofrense pudesse receber ali o atendimento o Graziani Marcel Rocha agora autoriza a entrada da equipe da Cabofrense para fazer o atendimento e ele vai receber o atendimento olha só essa imagem bem interessante esse aí é o senhor Juan Carlos Lostô árbitro ex-árbitro argentino que apitou o famoso jogo Brasil e Chile eliminatórias da Copa de 90 o jogo da Fogueteira o jogo da Rosinieri Fogueteira que jogou aquele sinalizador aquele foguete no gramado o goleiro chileno simulou que tinha sido atingido e o Lostô esse que está de férias aqui na região dos lagos observando Cabofrense versus Fluminense acabou com o jogo aos 28 minutos do segundo tempo e com o resultado o Brasil se classificou para a Copa de 90 um personagem muito comentado na época mas ele na época tomou a decisão acertada que foi uma confusão danada no Maracanã verdade um jogo que entrou para a história e culminou com punição a seleção chilena e ao Rojas também claro olha a bola chegando aqui no Bruno Moreno não tenta trazer a bola aqui pela direita se aproxima ali da área o Bruno olhou lá para dentro fez o lançamento tirou de cabeça o Rodrigo Dias o Birubiro tenta pegar sobre o Rodrigo bate e cede lateral diga bem Correa o Silvano número 15 da Cabofrense já está aqui na beira do campo para entrar no lugar do 7 e parar que saiu do campo então não dá mais para o jogo da Cabofrense vamos ver a tentativa do Fluminense chegando no Conca levantou para a área para o Fred o corte de cabeça tem o rebate com o Jean acabou batendo por cima do gol Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Brahma o futebol está voltando para casa mais uma finalização do Fluminense estão confirmando Silvano número 15 no lugar do Pará o Pará se machucou não deu mais para ele Silvano uma obrigação uma substituição digamos assim fora do roteiro para o Alexandre o Barroso da Cabofrense aí o Rodrigo Dias tocando na frente para o Eberson Cabofrense só vai pelo lado do Ailton tentando aproveitar lá a inexperiência talvez o nervosismo do garoto Ailton a séria para o Fabrício Carvalho acabou não conseguindo dominar essa bola tenta sair o Fluminense com o Bruno um duelo importante nessa décima primeira rodada do Campeonato Carioca terceiro contra o quarto aliás segundo contra o terceiro colocado ambos com 22 pontos o Rafael Sobbs chegou a falar em jogo de 6 pontos não sei se é tanto mas é um jogo absolutamente decisivo interessa ao próprio Flamengo que tem 25 pontos tem 3 a mais mas que só joga no sábado interessa ao Vasco também que ficou um pouco atrás nessa luta jogo importantíssimo olha a bola para o Birubiro invadiu o Birubiro bateu cruzado jogou na rede pelo lado de fora e mais uma vez o Fluminense chegando na velocidade do Birubiro primeira boa recuperação do Conca e o passe de primeira velocidade de raciocínio ali no passe do Diguinho e o Birubiro veloz ele faz a jogada certa ele não está concluindo bem ele erra sua terceira conclusão no jogo mas está participando muito está sempre ligado aparecendo como elemento capaz de decidir esse jogo difícil e o Conca roubando a bola do Jardel que é o volante da Cabo Fluminense e quem dá o combate faz a marcação especial em cima do Conca e o Conca agora devolve ele que roubou a bola e fez a armação da jogada com o Diguinho aí o Leandro boa bola de primeira para o Eberson vem cruzamento para o Fabrício Carvalho a bola veio muito alta e o Fabrício Carvalho estava marcado pelo Gum bola com o Fluminense para tentar achar agora o contra-ataque lançamento do Conca muito forte para o Fred aí chegando ali o Leandro rapidamente o Leandro cobrou o lateral para o Daniel Tijolo tenta passar pelo Bruno tentativa do Eberson de calcanhar a bola fica com o Fluminense Bruno tocando para o Conca e o Eberson chegou desarmando ali a bola resvalou no Conca e saiu para a lateral para Cabo Frense veja aí o Leandro fez o passo ali para o Fabrício Carvalho botar girar tocou ali buscando o Eberson mas o Gun estava esperto aí o Bruno tocando para o Conca Conca fazendo o passo para o Fred cortou bem ali foi o Vitor Silva um dos zagueiros da equipe da Cabo Frens o Vitor Silva que forma a dupla de zaga com o Luizão e agora uma falta ali em cima do Fabrício Carvalho falta do Gun que tentou se antecipar empurrando o Fabrício Carvalho aí o Rodrigo Dias se aproximou ali para receber o Silvano toque do Eberson na direita para o Rodrigo Dias 0x0 por enquanto aqui no Moacirzão em Macaé você ligado na décima primeira rodada do Campeonato Carioca pé alto né do Jean o Jean baixinho o Daniel Tijula é grandalhão mas o Jean levantou demais a perna ali no lance queninha aí o Daniel Tijolo Leandro de novo o Daniel Silvano sai ali da marcação toca a bola na direita para o Rodrigo Dias tenta trabalhar no campo do Fluminense e a Cabo Frense Jardel Daniel Tijolo e a bola vem no Leandro aqui na esquerda só ajuda na marcação passe do Leandro pelo meio não chegou no queninha a recuperação com o Diguinho Fred Conca Diguinho acabou perdendo velocidade o Fluminense nessa descida vai tentar agora com o Ailton marcação do Silvano o Ailton vai se aproximando da linha de fundo ainda o Ailton marcado por dois ficou mais difícil ali mas ele conseguiu ainda o lateral para o tricolor carioca bola chegando ali no Diguinho Conca bola foi para o Sobis o Sobis dominou vai bater para o gol e a bola passou com perigo a direita do gol do Setim na finalização do Sobis dominou girou e soltou a bomba Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Caixa a vida pede mais que um banco você falava do Biro Biro está faltando precisão para o Fluminense o Sobis também não acertou o gol sobra a finalização está faltando precisão como você disse mas está sobrando muito mais aplicação muito mais volume de jogo do que no Clássico contra o Botafogo é outro Fluminense o gol ainda não saiu até porque o adversário é bom é um adversário que também tem ambição que tem um contra-ataque muito bem feito então o Fluminense está com uma postura equilibrada não pode se soltar também só para o ataque e tem um time doido para dar o bote o jogo continua bom o Rafael Sobis em 2014 tem 10 partidos disputados pelo Fluminense só marcou uma vez vamos ver a tentativa do Ailton lá pela esquerda tenta descolar o cruzamento essa bola acabou desviando saindo pela linha de fundo é escanteio o torcedor do Fluminense manda uma força para o garoto para o garoto Ailton começou meio nervoso ali e agora correu lá para a área para tentar a cabeçada vem o levantamento tirou o setim sobra com o Conca faz ali o giro tem como opção o Sobis o Conca insistiu acabou sofrendo a falta ele mesmo bateu rapidamente olha o Gun lançou para o Elivel toma bola muito forte Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Novo Palio Fire 2014 topa tudo com o Premier você assiste a jogos exclusivos dos estaduais e ainda ajuda o seu time do coração parte da assinatura é revertida para o clube aí o Bruno recebendo e tentando avançar aqui pela direita Jean em livre lá o Ailton a bola foi para ele torcedor aplaudindo o Ailton o Ailton faz o passe para o Fred fez ali a parede tocou na esquerda para o Sobis o Sobis levou bem a marcação fez o cruzamento o Luizão tirou de cabeça para o Silvano ali dá combate ao Sobis o Sobis faz o passe para o Conca não chegou no Conca a recuperação da Cabo Frens para puxar agora o contra-ataque com o Eberson marcado pelo Jean e pelo Diguinho e aí o Eberson deixou a bola escapulir e quem ganha o apoio da galera agora é o Diguinho e tem sua perseguição lá com o torcedor o torcedor pega no pé do Diguinho mas tem jogado bem esse ano o Renato efetivou o Diguinho o Diguinho tem mostrado muita aplicação nos jogos se o Fluminense tropeçou quando o Botafogo não foi só a culpa do Diguinho não o time todo falhou ele está saindo bem para o jogo e marcando muito aí o Bruno tem a marcação ele dá-me ao tijolo o Bruno faz o passe para o Sobis perseguido pelo Silvano o Sobis estava lá na ponta o Silvano estava marcando o Sobis o Sobis veio aqui para o outro lado o Silvano veio junto segue o Jardel em cima do Conca bola para o Birubiro saiu bem na marcação do Luizão Birubiro rolou para o Ailton cruzamento passou do Fred pertinho da cabeça do Fred ali que chegou até fazer a menção da cabeçada fazer o movimento meio no reflexo ali mas não conseguiu pegar olha a bola chegando no Fabrício Carvalho meteu uma bola na fogueira e aí a entrada mais forte para cima do Keninha e o Ailton recebe o primeiro cartão amarelo do jogo se ele não faz a falta o contra-ataque é assim no lado dele na avenida que ele havia deixado por estar pelo meio foi obrigado a fazer a falta dura e levar o Amarelo olha aí o lance de novo chega e acerta ali o Keninha o Ailton que toma o Amarelo camisa 39 do Fluminense Leandro foi curtindo aqui o Campeonato Carioca já tivemos jogos realizados hoje um jogo inclusive com oito gols a vitória do bom sucesso 5 a 3 sobre o Aldax Boa Vista 2 a 1 no Friburguense Rezende Bangu 2 a 2 volta redonda 2 a 0 no Duque de Caxias resultado interessante foi essa vitória do Boa Vista que vinha caindo de rendimento no Campeonato Carioca e venceu o Friburguense que vinha bem vinha subindo 6 jogos de invencibilidade aí o Silvano vai carregando ali pelo meio vai atravessando o campo toca a bola na direita para o Rodrigo Dias Jardel Keninha Jardel Daniel Tijolo bate na bola faz o lançamento para o Leandro chegou ali junto a linha lateral fez o levantamento ela vai passando chega do outro lado no Rodrigo que agita para o Keninha ele volta até o Silvano olhou para a área fez o lançamento pete a cabeça na bola ali o Elivelto mas não consegue afastar algum é quem consegue Silvano pega o rebote toca para o Rodrigo Dias Rodrigo Dias ia partindo ali para cima do Ailton uma obrigada no Lancer e agora é lateral para a Cabo Friense agora é a Cabo Friense quem adianta a marcação e atrapalha os planos do Fluminense repare o time da Cabo Friense nunca rifa a bola nunca dá chutão sempre tocando com consciência esperando o momento certo para atacar apesar de o Fluminense também fazer um bom jogo a Cabo Friense não se desequilibra em campo aí o Daniel Tijolo Fabrício Carvalho tocou de letra queiminha de primeiro chute saiu fraco Cavalieri pegou sem problemas aí o Bruno vamos chegando aos 33 minutos do primeiro tempo 0 a 0 vem o Fluminense com o Birubiro Fred estava cercado por 3 ali o Fred e aí ele acabou fazendo a falta Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Vivo cobertura que sempre te acompanha pega bem domínio do Fabrício Carvalho deixou para o Silvano Silvano que entrou nesse primeiro tempo no lugar do Pará que saiu machucado aí ele Silvano Jardel no passe para o Rodrigo Dias a descida é boa da Cabo Friense vem cruzamento por baixo em cima do Elivelton Ailton deixou para o Elivelton o Viníci vai tentar sair ali com o Diguinho o toque para o Jean e aí o Jean vai de maneira mais vertical tocou para o Sobs recebeu a devolução Jean passou para o Sobs combinação entre os dois ali os dois tabelando mas depois do passo do Jean foi muito forte e lá vem a Cabo Friense com o Rodrigo Dias Keninha Daniel Tijolo outra vez Keninha faz o passe para o Eberson o Gun chega ali na dividida e retoma a bola para a equipe do Fluminense depois o Ailton errou passe errado do Ailton o Campeonato Gaúcho tinha a opção do Garoto do Ailton e também do Chiquinho que é um meia mas tem jogado bastante pela geralmente nesse Campeonato Carioca entra no lugar do Carlinhos jogou um jogo como titular quanto ao Dax quando o Carlinhos foi poupado Fabrício Carvalho saiu da marcação só que o Graziani Marcel Rocha pegou a falta o puxão ali na tentativa do giro do Fabrício Carvalho Premier Futebol Clube o melhor time é o seu quilômetros de vantagens Ipiranga troque por passagens aéreas quem vai bater a falta lá é o Cavalieri Antônio Fred a bola vai chegando no Rodrigo a bola complicada ficou com o Sobbs e o Rafael Sobbs voltou até o Ailton Conca pressionado pela marcação acabou errando o passe o argentino Keninha bola pro Eberson outra vez Keninha Eberson os dois tabelaram legal e o Keninha acelerou pelo meio tocou mais uma vez pro Eberson o Eberson conseguiu esticar na esquerda pro Leandro que vai mandar pra dentro da área buscando o Fabrício Carvalho não houve nada lá dentro da área bola sobra no Rodrigo Dias tentou o levantamento brigou o Keninha a bola ia sobrando ali pro Eberson conseguiu tirar o Jean o Leandro pegou a sobra mandou pra área afastando de cabeça chegada perigosa da Cabo Friense que vai insistir lá pela direita Rodrigo Dias o Silvano passou na velocidade o Rodrigo levantou passou do Keninha mas não passou pelo Elivelton Biro Biro vamos ver se consegue contra-atacar agora o Fluminense Bruno já perdeu o tempo vai ter que trabalhar a bola Conca Diguinho o Ailton lá pela esquerda o Ailton recebe deixa pro Sobbs vamos ver como desce o Fluminense lá pela esquerda Diguinho vai pro meio agora vai vir aqui pra direita com o grito de Nancy do torcedor tricolor Bruno tijolo ali na marcação o Bruno tenta abrir o espaço pro cruzamento bateu muito forte a bola vai chegando do outro lado do Sobbs o Sobbs vai levantar de novo pro Fred defendeu o Setim a cabeçada não foi muito forte e também nem tão no canto o Setim chegou com as duas mãos e mandou pra escanteio é o Fred na área sobe a cobra no escanteio o Sobbs levantou de novo não achou nada ali o o Luiz Setim dessa vez tudo bem que o zagueiro apareceu antes e tocou vamos ver o Elivelton mandou pra área outra vez quem afastou agora foi o Vitor Silva olha o rebote pro Conca bateu em cima do Jardel e o Fluminense põe pressão vamos chegando aos 38 minutos primeiro tempo 0 a 0 bola pra área Setim pegou lembrando que esse é o último jogo do Fred antes de se apresentar a seleção brasileira apresentação domingo viaja domingo pra África do Sul uma bola pro Elivelton uma bola chega no Bruno e é sempre bom ganhar mais um pouquinho de ritmo mostrar serviço balançar a rede e se tiver um pênalti pra bater aqui o Fred vai bater o Renato Gaúcho já falou continuou sendo o batedor Lede pra jogar a Copa o Fred tem que só continuar atuando ou precisa ser goleador precisa fazer gols o gol ele já provou que sabe fazer tem que ter sequência de jogos e tá bem fisicamente tem que tá inteiro eu acho que ele caminha pra isso a sequência de jogos é muito importante nesses meses que faltam e o Fred me parece pronto pra essa caminhada o gol vem naturalmente eu concordo com o que ele fala agora pênalti sinceramente se eu fosse ele eu pararia de bater por um tempo perdeu 4 seguidos não é fácil foram 2 antes da lesão e 2 esse ano olha que chega na frente o desvio do Eberson e a bola sobra no Rodrigo o Rodrigo faz o toque pro Eberson forçou a jogar na linha de fundo vem cruzamento essa bola não saiu ou saiu é o Lapp disse que saiu tiro de meta Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Dove Man Invisible Dry invisível em 100 cores incluindo preto e branco e olha a gente viu ali na repetição eu tive a impressão de que a bola saiu uma parte mas não saiu toda não tem que sair por completo já tivemos polêmicas demais nesse campeonato por causa dessa questão e essa aí não saiu por completo Conca Bruno Elivelton 0 a 0 passamos os 40 minutos do primeiro tempo aí o Diguinho ela foi pro Fred o Fred usou o corpo ali pra proteger do Luizão tocou pro Ailton o Leilton tenta encarar a marcação que Ninha parece pra recuperar Fabrício Carvalho sai ali do GUM domina o Fabrício e deixa a bola pro Leandro o Leandro tenta acionar o Eberson mas vem bem na cobertura o Elivelton e bate pra frente o Leandro agora fica com Daniel Tijolo uma saída meio arriscada ali da equipe da Cabo Frense mas deu certo Silvano combinando o Eberson jogador de habilidade da equipe da Cabo Frense o Eberson todo momento vem buscar o jogo e aparece bem lá na frente vamos ver o o Daniel Dias tocou a bola mais atrás lançamento na esquerda pro Leandro o corte feito pelo Bruno Biro Biro buscando o passe na frente lá pro Fred Fred conseguiu ganhar e trazer aqui pro lado direito já dois na marcação o Leandro e o Luizão e o Fred conseguiu ainda o lateral pro Fluminense aí o Bruno deixando pro Biro Biro bate com estilo na bola o Biro Biro ali pro Ailton Ailton mais uma vez vacilando ali quase foi desarmado ela ficou com o Diguinho Jean Conca procura ali uma opção ele busca a jogada de pivô com o Fred devolveu pro Conca Ailton vem o levantamento pra dentro da área Sobis tentou de cabeça tocou de raspão na bola aí o Sobis lamentando a bola saiu e tira de meta mais uma vez o lance pra você sobe dá uma triscadinha ali de cabeça na bola Moreno vem correr o técnico Renato já tá angustiado com esse 0x0 no último contra-ataque ele percebeu que o Biro Biro não desceu pra defesa virou pro Biro e perguntou tá cansado você tá cansado Biro Biro ele caiu de rendimento ele correu muito no início apresentou bastante agora já não tem tanta movimentação veja aí o Eberson Leandro Daniel Tijolo bola pro Keninha agora o meio-campo do Fluminense deixa acabou o Frientes jogar com liberdade só o Diguin marca mais tenta se aplicar mais na marcação já anda muito espaço bola vai pro Eberson escorra pro Keninha de primeira tentativa era com o Fabrício Carvalho a equipe do Fluminense retoma a posse de bola vai tentar descida ali com o Bruno deixou pro Biro Biro vamos ver se o Biro Biro mostra fôlego de novo arrancou o Abdo tá dando vantagem ele ia marcar a falta deu a vantagem ali pro Fred e o Fred já recebe a bola na frente tá dentro na área marcado pelo Luizão tocou pro Ailton vai arriscar de longe o Ailton não gostou o Renato Gaúcho e agora tá saindo um cartão amarelo o Tijolo é Daniel Tijolo parece ter sido pela falta que o Abdo até marcaria ali deu vantagem porque a bola ficou com o Fred aí ó esse puxão em cima do Biro Biro exatamente pode ser que eu me engane mas o Renato deve pôr o Chiquinho no lugar do Ailton no intervalo até porque o Ailton já tem cartão amarelo tá exposto na marcação tenso no jogo eu acho que o Renato vai entrar com o Chiquinho pode ser que ele mude de ideia mas tudo caminha pra isso no dia 5 de março no Sport TV você vai acompanhar o amistoso entre Brasil e África do Sul em ao vivo direto de Jonesburgo fique ligado no Sport TV o canal campeão aí o Elivelton ela vai pro Sobis acabou sendo desarmada do Sobis Eberson Keninha Daniel Tijolo ele vai carregando vai subindo aqui pela meia esquerda toca a bola pro Leandro do Leandro pro Keninha finzinho do primeiro tempo vai apetar o Abtro Graziani e Marcel Rocha final do primeiro tempo aqui no Moacirzão em Macaé nada de gol hein zero para a Cabo Frense zero para o Fluminense muito bem os times já posicionados e vem alteração aí vem o Chiquinho aquilo que a gente você chegou a falar antes do Lédio Carmona bem correr Moreno eu toquei do lado do Keninha agora Keninha me fala qual foi a orientação agora para voltar para o jogo e tentar desvencilhar esse jogo o professor pediu um pouco mais de tranquilidade na saída de bola nos contra-ataques e marcar mais um meio com o meio de campo de Fluminense muito forte saber uma força que tem e pediu para ter tranquilidade na saída calma jogar mais pelas laterais para a gente buscar o Fabrício obrigado Keninha com você Moreno buscar o Fabrício o centroavante o atacante o goleador ainda a Cabo Frense os times querendo gols querendo gols pré-segundo tempo a gente ouviu ali daquela última reunião dos jogadores do Fluminense deu para a gente ouvir o Sobis falando vamos fazer um gol para matar o jogo o Fluminense vem com uma alteração saiu Ailton para a entrada do Chiquinho vai autorizar ali o Graziano e Marcel Rocha para a bola rolar nesse segundo tempo aqui em Macaé autoriza o Graziano e Marcel Rocha bola rolando começa para você o segundo tempo de Cabo Frense e Fluminense décima primeira rodada do Campeonato Carioca 2014 placar de 0x0 e aí pela primeira vez tocando na bola o Chiquinho é de Caramano que a gente chegou a falar essa alteração era provável de acontecer e realmente Chiquinho no lugar do Ailton vamos ver essa primeira descida do Sobis em direção ali de fundo foi desarmada esse canteio era pedra cantada porque o Ailton não fazia um bom jogo pelo lado esquerdo estava exposto muito nervoso já tinha cartão amarelo e o Chiquinho já jogou como lateral esquerdo nesse campeonato então ele só fez o que normalmente ele já faria e resolveu apenas dar uma chance de início para o Ailton e agora a falta em cima do Rafael Sobis e já tem uma boa chance de bola parada o Fluminense no comecinho do segundo tempo olha o que o Sobis tenta ganhar ali do Leandro o Leandro acaba calçando realmente o Sobis cometendo a falta falta boa para o Fluminense vai pintar a bola na área Sobis preparado para a cobrança perna direita levantou conseguiu tirar o Luizão e na sequência a bola tocada de cabeça ali pelo Leandro cedendo o escanteio para a equipe do Fluminense tem que saber muito de brincadeira ali no Leandro para não se complicar mandou para a linha de fundo olha a movimentação dentro da área todo mundo buscando a marcação tentando se desmarcar vem bola para a área tirou o Fabrício Carvalho ela sobrando ali no Sobis Bruno Conca vai tentar jogar na área levantamento desvio de cabeça tentativa ali do Fred deu rebote a bola vai à esquerda do gol o Birubiro bateu cantando de pé na direita ali o Birubiro você está revendo a bola alçada na área pelo Conca toque de cabeça do Vitor Silva consegue afastar de soco o Setinha ali tirando a bola da cabeça do Fred no rebote o Birubiro jogou para fora o Setinha rebateu para o meio se arriscou demais porque o Birubiro não é um jogador de boa conclusão a bola foi no pé do Birubiro que mais uma vez não concluiu bem a quarta conclusão do Birubiro no jogo é o domínio do Fred Fluminense vem para o jogo de novo vem para o ataque sobe deixando para o Chiquinho Chiquinho que tem velocidade o ex-jogador da Ponte Preta dominou pediu aproximação de alguém ali jogou para o Diguinho Diguinho inverteu lá para o Bruno opa a bola meio que mordeu o pé do Bruno ali olha lá para o para o Birubiro faz o passe para o Fred escorou de primeira Birubiro chegou dividindo com ele Luizão a bola viva ainda dentro da área sobrou para o Leandro Birubiro insiste a bola sai tiro de meta faz a boa tabela que aconteceu entre o Birubiro e o Fred e o Birubiro estava muito distante do Fred mas o Fred confiou na velocidade do Birubiro que não chegou dividindo aquela bola na área tiro de meta lá que o Luiz Cetim vai cobrar na história são 19 jogos entre essas duas equipes 13 vitórias do Fluminense e acabou o Frens venceu apenas 3 e também 3 empates bola com o Diguinho marcado pelo Eberson com ela acabou saindo ali depois o toque do Jean bola tocada pelo meio a tentativa do chute longe do Eberson o Diego Cavalieri pegou tá dando bronca ali ficou sem opção ali pra pra fazer a reposição teve que tomar cuidado com 6 segundos soltou a bola no chão ali antes que desse problema desde o lançamento olha só o Luizão passou lotado conseguiu a cobertura ali o Leandro Luizão Silvano Silvano recuando até o Rodrigo Dias está curtindo aqui no Premier FC grande abraço pra você ligado também no PFC Internacional curtindo aqui o Campeonato Carioca nessa décima primeira rodada Rodrigo Dias chegou brigando o Diguinho tomou a bola do Eberson Diguinho faz o passe buscando o Fred olha só o chutão do Luizão que acertou o próprio companheiro de equipe o Daniel Tijolo Luizão Silvano Daniel Tijolo mas o lançamento bateu muito forte na bola Daniel Tijolo deu uma tijolada ali mas não tem sido o retrato dele no jogo não apesar do apelido ele é um jogador que tem um bom passe ele marca muito e tem um bom passe olha a saída de bola errada do Fluminense o Gumb o Gumb errou o passe deu de graça pro Keninha o Keninha avança faz o toque pro Fabrício Carvalho tá na área tenta o cruzamento a bola de Zionogun sobrou no Silvano insiste a Cabofrense bola chega no Leandro toca de primeira carimbou ali o Jean sobrou no Tijolo fez o toque pro Silvano segurou um pouquinho a bola prefere trabalhar a volta a bola não dá nem o Tijolo Silvano foge da marcação voltou até o zagueiro Vitor Silva vai carregando faz o passe pro Keninha vem a Cabofrense Keninha perna esquerda levantou já tá sendo marcado impedimento impedimento do Fabrício Carvalho vamos ver nenhuma dúvida apontou bem lá o Rodrigo aliás o Carlos Henrique Alves de Lima confirmou o Graziani e Marcel Rocha a bola trabalhada pelo Chiquinho lançamento pra área a bola vai passando por todo mundo é tiro de meta só retificando aqui né que aqui no uma sessão tem algo curioso os jogadores saem pelo lado oposto aqui das cabines de imprensa mais ou menos essa visão que você tá vendo aí né esse lado aí que você tá vendo no vídeo é por onde saem os jogadores vão lá pros túneis que levam pros vestiários só que as substituições acontecem aqui do outro lado né aqui junto as cabines de imprensa então na verdade o bandeiro aqui é o Rodrigo Figueiredo Correia olha a bola que vem pra área tentativa da finalização o Eberson chegou ali meio que dividindo com o GUM escanteio pra Cabofrense esse é o Keninha vai chegando ali pra bater o escanteio junto ao banco de reservas ali da Cabofrense vai o Keninha perna esquerda levantou pra área vem o desvio do Jardel a bola pela linha de fundo o volante Jardel chegou na área e finalizou de bate pronto a bola passou com perigo ninguém acompanhou o Jardel né todo mundo o GUM ficou em cima do Fabrício Carvalho e sobrou o Jardel sem marcação ele pegou de primeira quase fazendo um gol como elemento surpresa tá parando ali marcando a falta já cobrada pelo próprio Conca né que tinha sofrido a falta ali Chiquinho Sobs vem o Fluminense a bola esticada pro Birubiro o Birubiro tenta chegar chegou saiu da marcação perdeu um pouquinho equilíbrio conseguiu o passe pro Sobs bola volta até o Chiquinho ele recua pro Diguinho boa bola pro Birubiro ele girou foi pro cruzamento o Luizão cortou Sobs bateu de primeira aí o Luiz Setim fez a defesa e não deu o rebote uma boa chegada do Fluminense você tá vendo de novo o primeiro giro do Birubiro cruzamento tirou o Luizão de qualquer maneira Sobs bateu e o Setim pegou o Fluminense segue mais o objetivo apesar da boa qualidade do Cabo Frens o Fluminense é mais prático chuta mais finaliza mais acha mais espaço o problema como disse o próprio Sobs no intervalo a conclusão continua imprecisa a bola pro Birubiro Chiquinho Elivelton e o Gun Bruno lá na direita ele vai tentar avançar ali pra cima do Leandro tocou pro Sobs rolou pro Conca Conca fez o giro e acionou bem na esquerda o Chiquinho já chega pra dividir e conseguiu ganhar do Danilo vem o levantamento pra área toque de cabeça a bola pela linha de fundo escanteio pro Fluminense por pouco a bola não chega pro Bruno lá por trás da zaga pelo lado direito aí o Conca pra bater na bola canhotinha nela levantou Fred disputou ali com os zagueiros o Fred tocou de cabeça a bola bateu apareceu no Jardel ali por último tinha o Rodrigo tinha o Daniel Tijolo também mas eu acho que bateu por último no Jardel é escanteio vamos ver a cobrança do Sobs o Sobs preferiu rolar aqui pro Chiquinho que tava livre de marcação agora vai tentar levantar na área demorou um pouquinho jogou lá pra dentro o Chiquinho e o toque de cabeça do Ogum foi por cima do gol pediu ainda um desvio ali o Ogum mas o hábito confirmou o tiro de meta por esse ângulo bonito pra você conferir ó de pertinho nenhum toque apenas do Ogum mesmo rente ao travessão a bola saiu Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Brahma o futebol está voltando pra casa você vai curtindo essa décima primeira rodada do Campeonato Carioca rodada que será completada no sábado de carnaval a bola pro Chiquinho recuando até Diguinho lembrando que amanhã tem o Vasco o Vasco joga nesta quinta-feira contra o Madureira e no sábado de carnaval Botafogo e Macaé Flamengo e Nova Iguaçu Chiquinho trabalha na perna esquerda puxou pra direita com a esquerda ele tocou pro Sobis que tenta o chute em cima do Luizão a bola sobrou no Jean levantou Fred tinha tudo pra abrir o placar o Fred livre de marcação ele o goleiro a bola chegou certinho na cabeça dele não precisou nem subir mas o Fred errou a cabeça esse é o gol perdido de Almanac sozinho livre entre os dois zagueiros acabou o Fluminense absolutamente livre raramente o Fred perde gols desse tipo mas a fase a fase técnica não é boa fisicamente ele está começando a entrar nos vejo mas tecnicamente acho que a ansiedade está atrapalhando um pouquinho o experiente centroavante do Fluminense da seleção brasileira que gol perdido e gol perdido Moreno o vencedor do Fluminense lamentou certamente e o Felipão deve ter dado uma coçadinha na cabeça olha só a chegada do Fluminense vem o cruzamento era pro Fabrício Carvalho apareceu bem demais o Diguinho pra fazer o corte e mandou pra escanteio bem correia mesmo assim mesmo que o gol perdido o Renato Gaúcho aplaudiu pelo menos ali o posicionamento e a tentativa do Fred e a cada ataque do Fluminense o Renato fica tão nervoso que até sai um pouco da área técnica é 0 a 0 vamos ver a bola que vem pra área o escanteio agora da Cabo Friense lá vem o lançamento bola fechadinha tirou Cavalieri tem o rebote com o Keninha dominou fez o toque Everson levantou o toque de cabeça gol o da Cabo Friense Daniel Tijolo camisa número 8 com 14 minutos do segundo tempo a Cabo Friense abre o placar o Keninha tocou pro Everson o Everson fez um passe na cabeça do Daniel Tijolo olha só o toque consciente do Everson levantando na cabeça do Daniel Tijolo e ele tocou pra baixo a cabeçada como manda o manual indefensável pro Diego Cavalieri que só olhou 1 pra Cabo Friense e 0 pro Fluminense e ganhou do Elivielton por cima também a gente falava o Fluminense tinha era melhor no jogo um pouco superior a Cabo Friense mas o Cabo Friense é um time também com ambição que tem qualidade que tava pronta pro bote e conseguiu no jogo aé agora acelerava lá pela direita o Biro o Biro conseguiu descolar o escanteio aí o Fred o Fred tinha acabado de perder um gol vamos ver o cruzamento vem bola pra área passou do gol tem a sobra com o Biro ele volta até o Chiquinho outra vez Biro Biro sobe levantou a bolinha passando e vinha fechando lá o Elivielton o Jardel cortou bem insiste a Cabo Friense Luizão afasta nesse momento Cabo Friense segunda colocada no campeonato estadual com o mesmo número de pontos do Flamengo que é o líder mesmo com um jogo a mais que campanha fantástica da Cabo Friense lembrando que a Cabo Friense é um time jovem tem apenas 17 anos foi fundado em 97 e vem crescendo a cada campeonato estadual veja o Chiquinho trabalhando a bola com o Jean e a Cabo Friense tentando aproveitar esse último jogo dela como mandante apesar de não estar jogando em casa mas é o último como mandante e ainda pega um grande vamos ver essa bola que vem pra área sobe de cabeça pra entrada da área Jardel afastou o perigo a bola sobra pro Fluminense e a tendência agora é pressão total do Fluminense bola pra área pro Fred brigou de cabeça Fred insistiu não conseguiu finalizar Moreno vencendo acabou o Friense vai chegar a 25 pontos ela ficaria a 9 pontos no Nova Iguaçu que é o 5º colocado já está classificado se vencer se classifica e olha só uma festa que faz o torcedor da Cabo Friense o Alcina está ali não em grande número mas está ali para fazer a sua festa aqui no Marci o Fluminense o Fluminense tenta a reação vem com o Birubiro saiu da ponta trouxe a bola pelo meio na velocidade o Birubiro segurou demais a bola prendeu demais ali foi Fominha e perdeu Queninha Queninha faz o giro pra cima ali do Jean recuperação do Sobbs Conca tem o Jean ali com uma opção a bola lançada para a área fica com o Birubiro Bruno de novo Birubiro dá uma olhadinha para a área lá vem o cruzamento a bola desviou no Leandro tirou de cabeça Vitor Silva Queninha brigou com ele o Diguinho e depois pintou uma dúvida ali no Jean e o Jean foi desarmado contra-ataque contra-ataque com o Eberson vem pelo meio Fabrício Carvalho espera o passe recebeu Fabrício perna esquerda jogou pela linha de fundo primeiro futebol clube o melhor time é o seu Caixa a vida pede mais que um banco Moreno vai ter alteração na cabofriência vai entrar o número 14 Arthur Sanches e sai o 10 Eberson vai fazer três zagueiros agora vai reforçar seu sistema defensivo vamos ver se ele pelo menos libera os laterais com isso para não ficar tão atrás não dar tanto campo ao Fluminense substituição arriscada e está vindo o Walter pelo Fluminense vamos ver quem sai e a cabofriência busca o ataque aqui com o Rodrigo Dias que é ninha Silvano 1 a 0 cabofriência bola vai no Fabrício Carvalho mandou a bola dividida ali o Conca estava esperto recuperou para o Tricolor tenta sair para o jogo com o Jean aí o Bruno aproveitando o espaço vai levando vai conduzindo a bola Bruno fez o lançamento para o Fred tentou matar no peito ali talvez para botar a bola na frente depois reclamou de um empurrão de um lance lá dentro da área o ato diz que não houve nada e agora vamos para a alteração do Fluminense exatamente Moreno vai entrar o Walter número 18 para a saída do Rafael Sobbs número 23 o Walter tem entrado sistematicamente no lugar do Sobbs vai fazer dois atacantes diária com o Walter saindo um pouquinho mais pelo lado direito do que o Fred Sobbs não vive um grande momento é um jogador muito importante para o Fluminense mas esse início de temporada dele não é tão bom quanto o desempenho dele no ano passado apesar da irregularidade do Fluminense ano passado o Sobbs foi o artilheiro do time no campeonato no ano inteiro até agora não não funcionou muito bem em 2014 ela chegando no Chiquinho ela se aproxima da área o Fluminense buscando o gol de empate Chiquinho adiantou demais e perdeu para o Keninha a bola é da Cabo Friense Silvano começa ali o Walter acabou de entrar mostrando vontade chegou na marcação recuperou para o Fluminense o Walter Jean aí o Bruno alta partida ali para cima do Leandro o Bruno levantou ela afastada pelo Arthur Sanches Fabrício Carvalho ajeitou vai tentar um contra-ataque a equipe da Cabo Friense mas ninguém subiu ali e vem Fluminense lançamento Luizão cortou Walter de primeira Luiz Cetim caiu e fez a defesa primeira finalização a ação aí do Walter do jeito que veio ele bateu acertou o gol mas o chute não foi forte ela saiu quicando ali o Luiz Cetim foi para fazer a defesa Fabrício Carvalho brigou ali com o Diguinho melhor para o Diguinho lançamento para o Birubiro Luizão vem na marcação Luizão bate na bola e manda ela pela linha de fundo tem um escanteio agora a equipe do Fluminense vamos chegando aos 22 minutos segundo tempo de jogo acabou o Friense está vencendo gol do Daniel Tijolo vem o Fluminense a bola para o Birubiro Birubiro levantou bateu forte demais na bola Premier Futebol Clube o melhor time é o seu novo Palio Fire 2014 topa tudo é o lançamento do Luiz Cetim toque de cabeça do Diguinho o Diguinho insistiu o melhor pegou a jogada perigosa ali o Fluminense já bateu e tenta a descida aqui com o Chiquinho vai ser uma opção ali tem que jogar a bola para o Diguinho outra vez Gun Jean e o Gun vai tentando carregar buscando o passe para o Bruno no cruzamento para o Fred ajeitou Birubiro limpou bateu e a bola foi na rede por fora passou raspando ali a rede e muita gente aqui no estádio gritou gol vamos ver o lance de novo Bruno no cruzamento o Fred ajeita o Birubiro limpa a jogada bate forte com a perna esquerda e a bola vai na rede ali por fora o Fluminense não pode reclamar de chances criadas deve reclamar e muito de chances desperdiçadas que ele consegue criar o problema é que a conclusão é muito ruim muito falha vem de novo o Fluminense e Conca no lançamento buscando o Fred lá no alto tranquilo Luiz Cetim para fazer a defesa Cetim que tem 1,91 de altura tem facilidade de pegar essas botas olha o toque do GUM olha só o que fez o GUM de graça para o Keninha que avançou fez o lançamento para o Fabrício Carvalho chega ali de fundo o passe do Keninha não foi bom Fabrício Carvalho tenta alguma coisa ali consegue ainda descolar o escanteio não o Apo está dando tiro de meta o Apo entendeu que a bola tocou por último no Fabrício Carvalho foi inclusive uma indicação do bandeiro o Rodrigo Figueiredo Corrêa aí o Chiquinho mas o passe para o Walter o Walter tentou fazer o corta-luz ali né tentou deixar a bola passar para o Fred mas ele estava marcado e acaba o Frense e tem a posse de bola chega na frente com o Fabrício Carvalho tentou até um toque de calcanhar ali bateu no Helivelton é lateral para a equipe de Cabo Frio Bolo Sandoqueninha foi na fogueira o Fluminense recuperou o Birubiru tocou para o Walter chegou no Conca Conca que ainda não não foi brilhante no jogo de hoje Jean bola para o Chiquinho olha a liberdade que tem o Chiquinho se aproxima da área levantou tirou o Luizão sobra com Bruno mandou para a área buscando o Fred o corte feito pelo Vitor Silva e olha a chance do contra-ataque da Cabo Friense disparou o Leandro acompanha ali o Silvano o Leandro vai levando pelo meio o Leandro para o Fabrício Carvalho deixou passar para o Queninha bateu colocado jogou pela linha de fundo a Cabo Friense vai tendo agora os contra-ataques com muita velocidade agora o Leandro com 34 anos conseguiu puxar o contra-ataque muito bem foi inteligente você vê a deixada do Fabrício Carvalho e a conclusão com categoria do Queninha se entra era golaço que o contra-ataque foi muito bem executado o Fluminense está demorando demais a voltar a se recompor defensivamente parece mais cansado mais desgastado fisicamente do que acabou o Friense Moreno substituição no Fluminense vai entrar o número 10 Wagner vai sair o 7 essa mexida do Renato esse é um dos que estão demorando a voltar também parece mais desgastado fisicamente vai deixar só o Diguinho agora na marcação vai jogar com o Birubiro com o Walter com o Fred e com o Conca e o Wagner na armação da jogada do Renato agora vai com tudo e tem a falta o Fluminense vai para a bola com o Conca fez o levantamento tirou de soco Luiz Cetim sobra com Walter marcado pelo Leandro Walter se desequilibrou o Leandro tocou na bola o último toque foi do Walter lateral para Cabo Friense Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Vivo cobertura que sempre te acompanha pega bem e agora está caído ali é o Daniel Tijolo Moreno o Daniel Tijolo vai sair do time da Cabo Friense aqui quem já está na beira do campo é o número 13 Felipe então vem o Felipe Souza número 13 e sai o autor do gol do jogo até aqui o Daniel Tijolo vamos ver como é que vai ficar a armação tática da Cabo Friense que ele vai tirar o Daniel Tijolo que é o segundo volante e vai botar um lateral direito que é o Felipe Souza vamos ver exatamente qual função Felipe Souza vai fazer nesse jogo ele deve entrar pelo meio também que ele costuma jogar também como como meia a posição original dele é a lateral direito aí o Bruno trabalhando a bola ali com com o Conca e a bola foi para o Diguinho agora chega aqui na esquerda para o Chiquinho tenta descer mais por esse lado aqui o Fluminense Chiquinho Conca bola mais em profundidade agora para o Walter de novo Dario Conca lançamento para o Fred o Fred estava preso lá na marcação sobrou para o Keninha e a Cabo Friense agora vai ter mais espaços ainda para o contra-ataque é isso que o Lele falou vai se joga mais para frente vai em busca do gol do empate enfim se joga mais e evidentemente um espaço maior fica para para a Cabo Friense contra-atacar aí depois a saída do Jean você vê lá o fundo lá está meio desanimadão né o Bernardo mas depois aí da saída do Jean para a entrada do Wagner aí o Diguinho lançamento para o Walter Birubiru tomou um toque ali sentiu o Birubiru falta porque está mudando o desenho das semifinais todo mundo depois do declínio do Botafogo pensava que a Cabo Friense por exemplo um dos pequenos especialmente a Cabo Friense terminasse em quarto então todo mundo queria ficar em primeiro para pegar o quarto que seria a Cabo Friense e agora a Cabo Friense parece perto de ficar em segundo ou terceiro colocado quem sabe até brigar pela primeira colocação então ainda tem o Botafogo crescendo na competição não vai dar para todo mundo nas semifinais não só cabem quatro Premier Futebol Clube o melhor time é o seu quilômetros de vantagens Itiranga troque por passagens aéreas o árbitro para agora o Graziano e Marcelo Rocha marca a falta em cima do Fabrício Carvalho o jogador do Fluminense não gosta e protesta vai ali o Graziano e Rocha o canal combate traz quatro edições do UFC em março no dia 23 tem Maurício Shogun em ação assine já aí o Fabrício Carvalho escorando de cabeça a bola sobra no Chiquinho aí recomeçar a equipe do Fluminense lançamento do Chiquinho a bola difícil dar certo né a bola rifada lá fica com a Cabo Friense caiu o Felipe tentou o toque o Wagner recuperou vai descendo o Birubiru o Birubiru vai tentar de novo na velocidade pelo lado esquerdo lançamento passou do Fred passou do Conca ficou com o Leandro aí Silvano conseguiu se livrar bem na marcação do Diguinho lá vai o Silvano Queninha aproximou ali tocou na bola o Arthur Sanches a bola vem na direita aqui pro Felipe Souza entrou entrou mesmo na lateral direita o Felipe Queninha levou pelo meio deixou a bola ali pro Rodrigo que devolveu o Rodrigo Dias que agora tá pelo meio e agora tem o contra-ataque do Fluminense Birubiru rolando a bola pro Walter passou o Conca o lançamento do Walter é pro Fred chegou trouxe com ele a marcação ali do Luizão não conseguiu espaço pra finalizar o Fred então teve que voltar o jogo aí o Wagner Walter arrumou vai soltar a bomba vai lá a bola diz e op e saiu pela linha de fundo tem escanteio agora o Tricolor aí o Walter tá lá pra dentro da área o Wagner é quem ajeita pra cobrança do escanteio o Fluminense buscando o gol de empate já passamos os 32 minutos do segundo tempo sinalizou ali o Renato o Wagner levantou pra área o toque de cabeça e a bola foi pela linha de fundo e é tiro de meta e o jogo continua bom o jogo foi bom no primeiro tempo continua bom nessa segunda etapa agora com o Fluminense indo pra cima Cabo Frença com espaço pro contra-ataque os dois times tem propostas ofensivas e há espaço no jogo pra que essas propostas ofensivas sejam bem executadas o contra-ataque da Cabo Frença é muito bom o Fluminense mesmo errando muito em alguns aspectos principalmente na defesa cria chance na frente e não consegue concluir bem o jogo tá aberto bem alternado é um Fluminense mesmo com a derrota melhor do que contra o Botafogo mas ainda com muitos defeitos a serem corrigidos pelo Renato durante essa reta final de Taça Guanabara tentativa do Bruno Bruno deixando pro argentino Dario Conca dele pro Diguinho e o Diguinho abre aqui pro Chiquinho bola pro Wagner vai tentar o cruzamento e consegue o escanteio o escanteio aí do Wagner ele conseguiu o escanteio ele mesmo vai bater o camisa 10 do Fluminense Wagner deu uma ameaçadinha ali agora sim perna esquerda levantou Luizão afastou sobra com o Bruno pequeninha vem na marcação Bruno tenta se desencilhar levar pro fundo do campo o drible na cobertura ali o Silvano Silvano que entrou lá no primeiro tempo tá no lugar do Pará que saiu machucado e o Silvano entrou bem corre muito bola chega na área olha o Gun tenta o cruzamento sobrou no Silvano o torcedor ficou pedindo um pênalti ali entendendo que houve um toque de mão na área vamos ver o contra-ataque da Cabofrense Fabrício Carvalho toda a Cabofrense tava recuada toda no campo de defesa Silvano tocou ali pro Rodrigo Dias tenta segurar a bola tenta valorizar a posse de bola agora a Cabofrense tá vencendo o jogo por um a zero vai se tornando aí uma uma pedra no sapato dos grandes impressionante a Cabofrense lançamento tirou o Luizão Cabofrense que venceu o Botafogo venceu o Vasco na rodada passada tá vencendo o Fluminense hoje aí o Birubiro boa roubada traz agora pelo meio o Birubiro falta em cima do Camisa 29 do Fluminense e uma ótima chance de bola parada agora pro Fluminense de novo arrancado do Birubiro foi puxado ali pelo pelo Arthur Sanches e tem a falta o Fluminense pra cobrança ali já posicionado o Walter o Conca também ajeitando a bola são quatro jogadores da Cabofrense ali na barreira o Atro autorizou vai pra bola o Walter vai pra soltar a bomba não tocou pro Chiquinho vai pro cruzamento a bola desviada pelo Leandre escanteio ensaiada aí do Fluminense Chiquinho já bate o escanteio tem pressa a equipe do Fluminense bola pro Conca levantou pra área gol tocou pro meio ali de cabeça e conseguiu tirar o Vitor Silva e lá vem a Cabofrense pro contra-ataque vem com o Leandre 34 anos tá sozinho agora tá sozinho conseguiu encontrar agora o Keninha lá na esquerda mas já perdeu toda a velocidade né a equipe da Cabofrense acabou o contra-ataque Jardel fazendo abertura de bola tocando aqui pra direita na chegada do Felipe Chiquinho na frente dele Felipe trabalhou essa bola com o Rodrigo Dias agora pro Keninha a bola ficou curta tirou o Elivelton ela ficou o Wagner tocando pro Walter vamos ver agora o Fluminense tentando chegar na velocidade Walter usou o corpo ali pra proteger e tocar pro Birubiro Birubiro contra o Silvano adiantou demais perdeu o controle da bola ali o Birubiro e na sequência fez a foto em cima do Rodrigo Dias Premier Futebol Clube o melhor time é o seu Dove Man Invisible Dry invisível em 100 cores incluindo preto e branco vai a bola chegando no Chiquinho o Chiquinho aproveita o espaço dá uma acelerada trouxe a bola pelo lado esquerdo e tocou pro Wagner o Wagner arrisca de longe a bola vai pela linha de fundo vamos dar uma olhadinha na classificação e nos quatro primeiros colocados nesse momento veja só né Flamengo e Cabo Frense dividindo a liderança com 25 pontos o Flamengo joga domingo ainda por essa rodada contra o Nova Iguaçu depois tem Fluminense com 22 pontos e o Vasco da Gama completando aí o G4 os quatro primeiros avançam pra semifinais e lembrando que quem terminar em primeiro lugar nessa fase de classificação nessas 15 rodadas fica com a taça Guanabara é uma campanha fantástica por uma equipe de menor investimento com poucos recursos econômicos em 11 jogos a Cabo Frense com essa vitória parcial sobre o Fluminense chegaria a oitava vitória grande campanha a melhor campanha de pequenos nos últimos anos sem dúvida nenhuma Lembrando que a Cabo Frense vem da Série B do Campeonato Carioca no passado ela disputou a Série B tinha caído pra Série B em 2011 foi campeã desse campeonato e aí conquistou o direito de voltar ao Campeonato Carioca é isso aí a novidade nessa edição a Cabo Frense o retorno da Cabo Frense e que campanha vai encaminhando a sua classificação para as semifinais Queninha focando para o Silvano bola para o Queninha 39 minutos segundo tempo de jogo Cabo Frense vai vencendo com um gol neste segundo tempo marcado pelo Daniel Tijolo aí o Leandro deixando para o Silvano e do Silvano para o Leandro Leandro se aventura lá no ataque tenta o cruzamento chotou em cima do Gun e a bola é do Fluminense com o Bruno e o Bruno recebendo algumas vaias aqui no Moasterzão foi assim também contra o Botafogo a torcida vaiou muito o Bruno contra o Botafogo ele participou negativamente dos dois gols de dois gols do Botafogo não estava batendo nele não foi bem contra o Botafogo Moreno vem Correia 1800 pessoas estão aqui no Moasterzão mais do que aquelas 16 ingressos comprados até ontem muito mais mas menos do que o esperado foram 9 mil ingressos disponibilizados 9 mil a capacidade do estádio muito menos do que realmente o jogo merecia o duelo do segundo contra o terceiro a Cabofriense a grande surpresa da competição está chegando a 25 pontos ultrapassa o Fluminense encosta no Flamengo Flamengo joga domingo mas nesse momento Cabofriense e o líder Flamengo com o mesmo número de pontos aí o Chiquinho 41 minutos Chiquinho ficou sem opção lá na frente teve que voltar para o Diguinho Diguinho tenta o lançamento buscando o Fred a bola não chega no Fred Fred teve uma grande chance quando o jogo estava 0 a 0 uma cabeçada ali a gente já viu o Fred fazer muitas vezes o gol assim depois do primeiro ataque da Cabofriense escanteio depois do escanteio a Cabofriense fazendo 1 a 0 uma notícia que nos entristeceu muito no dia de hoje foi a morte do radialista Loureiro Neto 61 anos de idade estava internado desde o dia 16 de janeiro com problemas cardíacos infelizmente faleceu hoje ele que trabalhou por mais de 30 anos no sistema Globo de Rádio foi uma perda enorme nossas condolências para a família grande grande Loureiro Neto a bola para o Chiquinho o Chiquinho faz o passo para o Walter para o Wagner tenta o levantamento toca mal na bola o Wagner direto pela linha de fundo tiro de meta para a Cabofriense 42 o tempo vai passando e a Cabofriense vai vencendo mais um grande venceu o Botafogo venceu o Vars e vai vencendo o Fluminense que campanha na Cabofriense agora vai ter um pouquinho mais de trabalho na reta final porque todos os jogos serão fora mas de qualquer maneira o Lede inclusive já deu uma olhada aqui na fez os cálculos vai praticamente garantindo a classificação porque vai abrindo porque vai abrindo nove pontos no quinto colocado que é o Novo Iguaçu jogou três vezes contra a grande só falta o Flamengo venceu os três grandes tudo bem que essa vitória ainda é parcial contra o Fluminense muitos aplausos merecem aplausos o time da Cabofriense olha a bola levantada para a área Fred brigou no alto e a bola foi pela linha de fundo de novo para você levantamento Fred sobe as costas ali do Luizão consegue o desvio mas a bola vai pela linha de fundo torcida do Fluminense já começa a deixar aqui o estádio gritando vergonha Fluminense que volta ao Campeonato Carioca na quarta-feira de cinza próxima quarta-feira pegando o Friburguense no Maracanã boa bola do Kenin boa bola do Kenin para o Felipe Souza devolveu para o Kenin o Kenin avança pelo meio tocou para o Fabrício Carvalho que bateu de primeira o chute saiu fraco Cavalieri pegou e rapidinho já botou em jogo aqui para o Birubiro 44 minutos daqui a pouquinho estaremos nos acréscimos do árbitro Graziano e Marcel Rocha o Fluminense tenta o ataque o Fluminense ainda busca o gol de empate arrancar pelo menos um pontinho e com isso permanecer à frente da Cabofriense bola para o G1 o pontinho do passe era para o Conca o Conca reclamou ali o Arthur mandou seguir Vitor Silva bola para o Fabrício Carvalho prefere valorizar a aposta de bola segurou na experiência ali o Fabrício Carvalho Leandro para o Silvano que devolveu para o Leandro e o torcedor do Fluminense ironicamente gritou Lé na troca de passes da Cabofriense torcedor tricolor descontente com o momento do Fluminense que vinha numa grande arrancada no Campeonato Carioca mas perdeu para os reservas do Botafogo e agora vai perdendo para a Cabofriense hoje até ensaiou um bom jogo mas perdeu muitas oportunidades e enfrentou um time que sabe jogar no erro do adversário que é a Cabofriense acho que o Fluminense até evoluiu em relação ao jogo contra o Botafogo mas errou demais defensivamente deu muito espaço para o contra-ataque da Cabofriense e ofensivamente criou muitas chances e perdeu muitos gols Moreno Moreno quatro minutos de acréscimo vamos até os 49 o Fluminense ainda acredita desce lá com o Bruno vaiado de novo pelo torcedor por parte aqui da torcida do Fluminense o Bruno perde a bola Silvano bate de qualquer maneira a bola fica com o GUM uma tentativa ali do Wagner de longe uma bomba Luiz Cetim mandando a bola para escanteio que pancada do Wagner botando para trabalhar o Luiz Cetim quase que o Fluminense consegue o gol de empate escanteio com o cobrado curtinho ali bola para o Chiquinho que mandou para a área passou essa bola do Elivelton deve tentar chegar nela mas não dá mas uma linda finalização do Wagner o Fluminense levou perigo vamos ver de novo de longa distância uma pancada do Wagner essa bola ia para a rede não fosse as mãos do Luiz Cetim aí o Leandro olha o escorado de cabeça ali para o meio não chegou no Silvano Wagner fez o lançamento para o Walter já vem dois jogadores ali na marcação o Walter abriu o espaço e fez o levantamento para o Fred que escorou a bola subiu e cobriu o gol é o Fred na área e o Walter fora dela inteligente o cruzamento dele foi muito bom achou o Fred que o problema é que a marcação chegou junto com o Fred nos acréscimos do Fluminense chegou duas vezes de forma perigosa duas vezes uma com o Wagner e agora com o Fred Antiguinho Acabou o Frense muito próxima de confirmar a vitória e vencer mais um grande aí vai faltar só o Flamengo na última rodada olha o Fred limpou tem a chance no empate do Fluminense Fred camisa número nove aos quarenta e sete minutos do segundo tempo Fred lançamento do Walter o Fred usou o corpo protegeu ali do Vitor Silva dominou a bola ajeitou bateu pra rede tudo igual no Moacirzão um pra Cabo Frença e um pro Fluminense e o Fred mostrando o estilo artilheiro que a gente se acostumou a ver o Fluminense já tenta chegar de novo no lançamento pra área é o Gil Carmona é a marca do artilheiro escorou em cima do Vitor Silva e deu um drible seco no Luizão antes de bater muito bem pro gol vamos ver esse ataque o Fluminense tenta a virada Tiguinho espalma Luiz Setim é escanteio minuto final de jogo são os instantes finais de partida o Fluminense tem um escanteio o torcedor agora canta muitos dos que vaiaram agora estão aplaudindo e empurrando vamos ver a cobrança vem bola pra área conseguiu tirar o Luizão a sobra do Fluminense com o Birubiro levantou pra área de novo com um escora de cabeça ia voltando no Birubiro quando apita o Grazini Marcel Rocha final de jogo que jogo aqui no Moacirzão e que final com o Fluminense arrancando empate no finzinho e com a marca do artilheiro Fred Música Música